E olha, a Defensoria Geral do Estado sedia hoje a quinta edição do evento Cidadania com Café. O tema é familiares de pessoas privadas de liberdade e os direitos humanos. Aqui no estúdio estou recebendo a defensora pública Lúcia Helena Silva Barros Oliveira. Ela é coordenadora de defesa criminal da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Vai participar desse evento, trazer as experiências do Rio de Janeiro para cá, trocar experiências também. Conversando aqui nos bastidores com a defensora, a gente tentando entender um pouco desse cenário. Que tem muita coisa em comum, não só o Piauí tem problemas, todo o Brasil, o Rio de Janeiro não é diferente. Então, que aflige muito a situação dos familiares, dessas pessoas que estão encarceradas. Basicamente, é uma discussão que acaba tendo pontos de convergência, né? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite, Aline. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui em Lisina, no Estado do Piauí. Agradeço muito o convite. Essas experiências de troca, o que elas podem levar, além das reflexões, para além de avaliações? Na verdade, a gente tem um problema de superlotação carcerária e esse problema é identificado em todo o Brasil. Aliás, a gente diuturnamente mapeia a questão da superlotação carcerária, que acabou fazendo com que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse, inclusive, o estado de coisas inconstitucional, diante de violação massiva de direitos dentro da unidade prisional. E é claro que, quando a gente fala de superlotação carcerária, obviamente que isso repercute em toda a nossa sociedade. Não é apenas com relação às pessoas que estão presas, que estão privadas de liberdade. Mas todos nós, é claro, que temos que olhar, ter um olhar para dentro, para que a gente possa melhorar. Agora, existe também uma espécie de rejeição mesmo, para quem está de fora, para quem não vive esse cenário, para quem já está cansado de tanta violência também, em relação às pessoas que estão nessa situação de aprisionamento, de encarceramento. Então, para quem não estuda os direitos humanos, muitas vezes existe um preconceito e esse é um tema que é bastante vivenciado pelos familiares das pessoas encarceradas. Sim, os familiares sofrem o estigma de ter uma pessoa privada de liberdade. Então, é muito difícil esse alinhamento entre as pessoas que têm um familiar privado de liberdade e aquelas pessoas que não têm o familiar. Talvez a gente tenha que pensar em compreender que os direitos humanos, ele não é o inimigo da segurança pública. Na verdade, todos podem caminhar em conjuntos, tanto a segurança pública como os direitos humanos. melhorando os direitos humanos, a gente também melhora a segurança pública, isso é um fato. Como é que esses familiares podem ajudar a melhorar a situação dessas pessoas e até do próprio sistema prisional também? Os familiares, eles sofrem, conforme você mesma disse, o estigma. Isso é identificado por todos nós que atuamos no direito, que atuamos na área. Então, eles podem ajudar, sim, desde que a gente consiga fazer, desde que eles se sintam mais incluídos. Na verdade, a gente tem um processo de exclusão, de separação, por conta do estigma, por conta da discriminação racial, por conta da discriminação social, porque essas pessoas privadas da liberdade são também pessoas majoritariamente negras, pretas e pardas. Então, se a gente consegue atingir esse ponto, a gente consegue melhorar, sim. E tem outras pessoas que estão encarceradas, mas que já cumpriram as suas penas, ou que nunca foram julgadas, ou que estão presas de forma indevida e injustamente. Então, tem muitas situações para serem avaliadas, né? Sim, temos um problema. Nós temos um grande percentual de presos provisórios, e a gente precisa dar uma definição para esses presos provisórios. E nós temos também pessoas que estão já com condenação, condenações definitivas e que já podem estar com o pé na cabada. Então, é claro que a gente precisa se imbuir no espírito de trabalhar mais, de conseguir resolver a situação dessas pessoas, porque, obviamente, que se a gente consegue arrumar a nossa casa, a gente consegue diminuir a percentagem de pessoas presas. Agora, isso passa muito também pelo acesso aos seus direitos, acesso a uma defesa. A defensoria, ela é exatamente para atender a esse público que nem sempre tem acesso a um advogado particular, né? Atender a esse público em geral, e é para todos. Existe ainda algum entrave, muita dificuldade, para que essas pessoas encarceradas e seus familiares também, que precisam resolver a situação jurídica deles, têm acesso, por exemplo, à defensoria em todo o país, não só no Rio, não só no Piauí? Como é que está esse cenário? A defensoria pública, ela... O nosso papel é atender as pessoas mais vulneráveis, né? E esse papel é um papel constitucional. A nossa Constituição garante que as pessoas em situação de vulnerabilidade, e aí a gente inclui as pessoas privadas de liberdade, possam ser atendidas pela defensoria pública. Então, quando você fala de entrave, é claro que isso perpassa por forças, né? Isso perpassa por garantir mais defensor público, mais defensoras públicas, para que essas pessoas possam ter mais acesso à sua defesa. Então, a gente, na verdade, precisa do fortalecimento das nossas defensorias públicas. Isso não só no estado do Piauí, Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Existe um déficit mesmo desses profissionais. Perfeito. Existe um déficit. A gente precisa fortalecer as defensorias públicas para que a gente possa garantir mais direitos. Doutora Lúcia, muito obrigada. Doutora Lúcia Helena, que é defensora pública do Rio de Janeiro, está aqui para participar desse evento que está sendo organizado pela ouvidoria pública aqui do nosso estado. Bom dia, bom trabalho, bom evento para a senhora. Bom dia, muito obrigada pela acolhida de vocês. Até a próxima. Até a próxima.